Música Que pouca gente sabe que é nossa Toca em tudo quanto é festa, final de ano, comemorações Mas é nossa, eu quero ver Vocês devem conhecer e vão cantar com a gente, quer ver? Música Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, mais um pouco Que me quer a mão Que pouca gente passa, que pouca gente caminhamos Todos juntos e sem parar, nossos braços pelo chão Que não vão ficar Acaso que se for Sonhos que vão ser Como todo dia Se torna em cada amarecer Acaso que se for Sonhos que vão ser Como todo dia Nasci Novo em cada amarecer Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, mais um pouco Quem quiser ter um amigo, mais um pouco Que me quer a mão Que me quer a mão Porque quem quiser ter um amigo, mais um pouco Que me quer a mão Que me quer a mão Sonhos que vão ser Todo dia nasci Todo em cada amanhecer Marcas que se foi Sonhos que vão ser Todo dia nasci Todo em cada amanhecer Nesse ano quero paz no meu coração Quem quiser ver um amigo Quem quiser O tempo passar E comenta E não sou tudo sem parar Nosso espaço ter o chão Vão brilhar Marcas que se foi Sonhos que vão ser Todo dia nasci Todo em cada amanhecer Marcas que se foi Sonhos que vão ser Todo em cada amanhecer Todo em cada amanhecer Marcas que se foi Sonhos que vão ser Todo em cada amanhecer Marcas que se foi Sonhos que vão ser Marcas que se foi Sonhos que vão ser Todo dia nasci Todo em cada amanhecer Marcas que se foi Sonhos que vão ser Marcas que se foi Sonhos que vão ser Carnaval Marcas que vão ser Marcas que vão ser Legenda por Sônia Ruberti